E aí Galera, bem-vindos a Queda Livre para a Kid Disney, sou o Dimas, instrutor Eu estou com uma menina bem maluca aqui, viu? Ela saiu de casa hoje e falou que ia para o lado do avião, ai meu Deus do céu Ai Joyce, é verdade essa história? Pela minha cara de touro Vai para o lado do avião menina doida? Joyce relaxa, ela é vosa, relaxa que é bem baixinho 4km de altura A gente vai bem devagarzinho, 20 por hora Não tem que se preocupar Com o estagiário Tudo perfeito Por causa desse louco que eu... Por causa de quem? Você é culpado, é? Mas eu trouxe na melhor escola, com o cara que fez curso pelo Youtube É isso ai, vocês tem que pensar assim Aqui a gente tem a melhor equipe de paraquedista do Brasil É que de domingo eles vão para a praia E aí fica a gente para soltar Entendeu? Mas vai com a gente mesmo A gente entende um pouquinho A gente está olhando para baixo, Joyce Está alto para caramba, hein? Está A que altura você acha que está? Estamos aqui com o pé É A que altura que nós vamos sair? É 12 mil Ai, 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 ai Agora estamos nem no mesmo caminho E aí 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 Agora abriu paraquedas E aí código, например e aí Ai E aí Acredito Parabéns, Joyce, foi de bola, foi com estagiário, se deu bem, Zacha, Joyce.